Só uma questão então, Chef. Posso perguntar uma coisa para você? Pode. Fica ligado aquelas pombas rolinhas, né? Aí tá eu e você numa casa do Gema para tirar uma pilha e vamos cozinhar. Aí, infelizmente, eu vou fazer um negócio, eu tiro a cabeça, mas deixo o ânus da pomba, né, mano? E aí eu te pergunto, você come a rolinha com o ânus ou você tira a rolinha do ânus para comer? Como é que fica a situação aí? Eu não entendi. Do ânus? É, não, é. Não, porque a rolinha tem o ânus, não é? Aí eu cozinhei com o ânus e tudo. Aí eu tiro, né? Você tira a rola do ânus, então? E aí eu tiro. Oi, eu sou o FKS e o cupom JAGUARA dá 40% de bônus no CSGONETE. Vamos aí, vai. E você vai resistir a uma biscatona dessa que pediram para usar o cupom JAGUARA, meu parceiro? Usou o cupom JAGUARA, preencheu o formulário da descrição, concorre a 5, tava um knife Doppler com pouquíssima gente participando, Além do baita do Profit Que você vai tirar no maior e melhor site De caixas e upgrade do CSGO, mano O que que você tá virando, mano? Aonde você evoluiu, cara? Salve, rapaziada, mano Olha o meu estado que eu tô aqui, ó Nada de máquina aqui no meu setup Tá entendendo? E hoje, mano, exatamente às oito da noite Eu tenho o quê? Jogo na liga aberta, certo? Com o meu time, um Astizeira, Icky, Cheve 2K Tá, eu... E aí falta um... Baleiro Style É, o grande baleiro E aí como, rapaziada? Eu tô sem computador, mano Já liguei a Lan House aqui, ó Vamos partir pra Lan House fazer um Frag Night E, mano, se Deus quiser A vitória vem pra nós hoje, certo? Porque como? Liga aberta, você já viu É, é hard fudido Agora são exatamente... Não tem relógio, mas eu sei a hora Sete horas da noite, mano E eu vou chegar lá Bateu a meia hora de DM só Tô há cinco dias sem jogar, mano Porque meu PC vai ficar pronto só na sexta de manhã Entretanto, eu tenho fé que vai dar certo E vamos meter marcha Que hoje é sem massagem pra Nilba Voltei de novo Dois lá, dois lá Fora este van Fora este van Fora este van Peguei o bombe Fora este van Fora este van Vamos, chevão Nossa, minhas costas hoje doer, viu Do treino A minha tá doendo Depois desse jogo aí Doe, cara Tic-tac Cala a boca, sulista Cala a boca, sulista Você tá ligando aqui? Liro, Liro Vai, filha da puta Vamos decidir as posições É que tem mitral do caralho Ninguém tem posicionado Ele fugiu Ele fugiu, TV, TV, TV Fugiu, TV Mas tinha uma carne de bola Time de qualidade, né? A risada do cara, velho Olha isso Cara louco, velho Bangar pra você abrir, baleiro Banguei Alp, caverna Os dois, dois Esputa os dois Teto, treco, treco Abre com baleiro Teto com baleiro Olha o baleiro Tô cego Tô cego Tem que matar Olha o baleiro Olha o baleiro O Zé Maia, né? Mais ou menos Chat, o FKS tá jogando Caralho, basta ler no FKS Fala aí, FKS Rapaz, é porque eu tô aqui, ó Na La La House FKS? Aí, ó Tá escutando ele, não? Vai ficar essa? Aí, ó Ele acha que tá falando Rapaz, eu tô dando o carro faz hora aqui, que nem um doente, mano Desculpa, desculpa aí, o Agrandão Tô te falando, meu E gritava, hein? Tu tava falando até agora Fazendo um escândalo lá, que sem te comunicar Esse é o tal do Mula Dá um ar, meu, baleiro Ô, mas FKS, como é que é teu nome? Alexandre Alexandre? Alexandre Pontes Entrou Tedes Alexandre Pires? Ô, Alexandre Fala comigo Peguei um A, peguei um A Entrou mais Piquenícolas, porra Pai a cabecinha, porra Pai a cabecinha Ah, abri, 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 abri Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vou jogar sério, velho Queimou Mudeu, mudeu, mudeu Caralho, a perfeitura Cara, eu só queria saber quem é A com FKS Eu acho que é você Eu? Caralho Ele não passa Eu vou, vou jogar Vou jogar FKS FKS Carroça de A Entrou, tua cabecinha, cabecinha Vai matar você, filho Cabecinha de A Ah, não, ai Ó, mano Eu tô tentando Cuidar os dois picos, mano Eu fui picar palácio O cara foi ligeiro Ele sabe que tem um sol Vocês não me ajudem Ele passou no chio Quando eu vi Era tarde demais Entrou no caverno, eu acho Banga no caverno Esmogou a cabecinha Tá entrando lá Banga Banga, outra Tem Morri, vamos Morrer Eu vou fazer a areia Entrou, entrou Morreu, caverna Caverna UpKids 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 Você não acredita que ele queria vender essa faca por 11 mil reais por causa que tem um palhaço desenhando na faca? 11 mil conto ele pedia Só pro CD ele vale 500 conto Tá maluco, moleque Tá na mão dele ainda Tá brincando É um brincante É um brincante Não era 11 mil não, queria 2500 só Eu tô pedindo barato Um palhaço na faca Palácio entrando Palácio entrando Tem palácio Tem caverna Me ajude Vou te ajudar Só tenho que comer Tô cega Dentro da caverna Caverna morto Ai, cega É, sente viu Ick, Ick Você é um homem que tá contatado aqui desse time Que? Caverna Eu spoto os caras e vocês matam Aê, Baleandro Drop um aí Coletei uns caras até der calme Cara, a minha indie Harai, todo mundo comprou mão pra não me dropar ali porra Coletei uns caras até der calme Só bora, só bora Vai, vem quando tiver com o dinheiro agora Entona a smoke aqui, essa aqui é a famosa Você tem que usar a smokeante a dela né? Eu sei... Eu sou de porra Entrou caverna Depois dessa parte do Campaign Era, me empurrar Porra Ó Tá entrando caverna de novo, tá perigoso, entrou, fudeu Tá, mano, eu tô me parando aqui, vou pegar pra você caverna, baguei, baguei, baguei Mata ele, baguei, 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 baguei Mata, 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 fks, meu deus, não é o minha cuba, tá vendo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai me deparando Não, você merece morrer, porra, pinou tudo que ele mandou aqui no chat Fks não ganha um, aí o outro, ele tá jogando Ele tá jogando Quando o cara tava despencando, o teste pra baixo, eu errei tudo Vai lá, atrapalhamos o jogador ainda Oh, 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 errei, oh Errei o protasso ali, confesso Bata no peito ali Peguei tetris, tem um jungle e outra caverna Errei, 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 errei Cara bom, cara bom, mano Os caras tão jogando demais Faquinha, 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 faquinha Certo tudo Toma a gaspada, toma a gaspada Maldito, que lantra Esse aí Meu deus, vai, não é da puta Eu tô surdo, mano Eu não consigo ver nada, tá me vendo, não sei Deixem, tá me vendo aí, tá me vendo aí Peguei um liga Plantak, hein O plantak tá bom, seu vagabundo Que isso, gente, eu vou matar o cara do alto, que isso 2A, 2A, 2A Peguei um na fogo Ai, jungle, jungle, jungle m4 Feito com o ACT É 2CT aí, é 2CT Ele, morto Peguei base Voltou, voltou caverna Flechei caverna Rapaziada Cê é ladrão, hein Ô, chefe Comunique com a gente, chefe Às 3 e às 7, chefe, cê tá tiltado, chefe Não, é tiltado, é que perde esse, aí demora mais um minuto Eu vou pagar outro round Eu não vou dropar Dropa, dropa, baleia, dropa, dropa, dropa Ele não comunica Nem pedi drop, ele pega Ah, mesmo aí Vem a nossa lá, hein Vem lá, smoke, vai morrer plantando Ai, que delícia Peguei o Aero e fogo Cara, no Aero Peguei o Aero e fogo Ai, mochou, mochou Peguei o Aero e fogo Não tem como, não tem como, não tem como competir com ele Não tem como Vem, azul Vai ser feliz, azul Olha lá Morreu Final Olha a diferença do FKS, ó Toma Cabecinha, tinha mais um É o Liga Meu Deus do céu Liga, liga Ah, eu trolei, porra, baleiro Toma no teu cu, caralho Achei fácil Tá lá, rapaziada Primeiro joguinho, ó Matei uma aí, ó 22 barra 15, certo? Só perdi meu bobaleirinho Meu freguiço, não se garante Agora vai ser o game valendo Deixa o like aí pra não é certo Vamos lá, guarda-se Vem pra descrição Vem com a descrição Vem com a descrição do nosso Que eu mostrei Vem com a descrição Baby, you felt like a dream Once you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little baby